Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa de hoje, terça-feira, 4 de dezembro de 2018, vamos ver os próximos jogos nas finais da Copa Sul-Americana. A partida de ida nas finais da Copa Sul-Americana entre Júnior Barranquilha da Colômbia e Atlético Paranaense do Brasil acontecerá amanhã, quarta-feira, 5 de dezembro, às 10h45 da noite, horário de verão, na cidade colombiana de Barranquilha, no estádio Roberto Melendez. E o jogo de volta nas finais entre Atlético Paranaense e Júnior Barranquilha acontecerá na quarta-feira que vem, 12 de dezembro, às 9h45 da noite, horário de verão, em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada. Vale lembrar que o campeão da Copa Sul-Americana garante uma das vagas na fase de grupos na próxima Libertadores e ainda disputará a Copa Suruga 2019 no Japão contra o Kawasaki Frontale, o campeão japonês deste ano. Aplausos 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 Aplausos